Salve, salve família! Firmeza! Amarra o videozão rapaziada! Toma aqui no Motorlogue Brasil 2 Vai começar aquele video pancada pra vocês mano, um racha das duas Ronit em Minha Ronit 2014 mano, veste essa Ronit 2010 aqui ó Peguei o Ronit 2010 pra testar ó, você tava pedindo bastante Ui, aí você ia gravar um racha da Ronit 2010 veste a 2014 Então o videozão vai ser agora hein mano, dá um liga aqui na Ronit 2010 ó Essa Ronit 2010 aqui galera, tá com a cor muito top hein, dá um liga na Roneteira aí ó Ronit 2010 aí, só o cano ó, escapão, atala só o cano, 3 polegadas, é essa aqui da chave hein Vamos acelerar duas motos na BR hoje, lembrando, a moto aqui no jogo mano, não tá com velocidade realista Tá limitando uma linha na 189 por aí, dá no máximo que a moto daqui é um 220 tá Se você pegar uma reta boa aqui consegue 220, ó o Xenonzão da Ronit ó Ó que louco hein, quero jogar um Xenonzão na minha velho Essa Ronit dele aqui tá muito chave hein, ele comprou essa Ronit mano, era preta tá Ele foi melhor pintado esse azul aqui ó, Ronit era top ó Vamos pro rolê de Ronit, vamos testar a moto aqui ó Peguei só pra fazer um testezinho Tá berrando hein filha, tá berrando Deixa o like no vídeo mano, se for novo no canal se inscreva tá Que você tá no canal mais diferenciado do Youtube Tá forte a Ronit hein Essa aqui tá forte família, essa Ronit aqui, vou falar pra vocês hein, essa tá forte A câmera descarregou no meio do rolê mano, devolveu a moto lá pro dono, tá ligado, deixando na ré por racha Aqui é minha Startinha montadinha, não liga, essa aqui é uma Start 160 montadinha com os kits da Titan 2020 hein Nunca mais mandei com essa moto aqui, tem uns 4 dias hein, vamos andar com ele aqui, vamos ver se ela vai funcionar ainda velho Primeira partida, vamos ver se ela vai ligar Olha Eita mano, a bateria riu hein, bateria riu A bateria da Startinha riu, será velho Agora pegou, pegou Vamos dar um rolê de Startinha ó Tirar o pó da garagem, tá com o tanque cheio ó Botar uns grausão na rua aqui ó Segura mano, dentro Joga a nave dentro e já foi ó Segunda marcha Chora Startinha ó, opa, opa Calma aí pra ela não cair ó Vamos passar num posto ali Fazer a manobra e vamos pegar voltando Calma aí, vou treinar um pouquinho de grau aqui família, vou treinar um pouquinho de grau ó Primeira Segunda Já foi hein, opa E o painel tá bugado mano, o painel tá bugado, eu tô mandando grau, tô cortando o giro ó A moto continua subindo a velocidade Tá bugadão meu painel Tem que ganhar pra oficina parceiro de jacaré pra ele dar uma arrumada nisso Eita, opa Eita, quase ia pro chão agora hein Tem que ganhar a moto na oficina parceiro de jacaré Pra ele dar uma arrumada no painel ó Dá um ligue Vou chamar aqui de segunda marcha ó Olha aí, eu chamei de segunda marcha Vou começar a cortar giro ó Eu corto o giro né né A velocidade tá marcando ó Não era pra isso acontecer ó Então tem que ganhar a moto pra oficina Olha aí, grau e corte ó A velocidade na moto tá aumentando ó Que isso menino A moto bateu quatrocentos e cinquenta no grau ó A favela venceu hein Chama no corte de giro velho Que ansioso aí por dois rachas da Ronit Ronit 2010 Verso a Ronit 2014 hein Comenta aí qual Ronit você acha que vai ganhar hein Vamos botar o racha aqui mesmo na cidade hein Na quarentena mesmo ó Eita, o piloto é bom ó Quando o piloto é bom dá isso aí ó Quando o piloto é bom Quando o piloto é bom Quando o piloto é bom a galera já sabe hein E é o seguinte, vamos para essa startinha aqui ó Dá um ligue na startinha como tá top hein Em breve aí vou tá fazendo uma nova modificação nela Vou trocar os kit dela tá Vou lançar uns kit novo Ou então tô pensando em lançar uma moto nova tá Pensando em comprar uma motinha mais nova aí Vamos ver daqui pra frente o que que vai acontecer hein Dá um ligue aí Tá com motora XR e 190 ó Tá muito top essa startinha hein Aqui é a startinha montadinha tá Ninguém fala que essa moto aqui é uma start mano Na quebrada mesmo eu nem falo que é uma start Mas o cara fala que titã top é titã em edição especial Muito chave ela hein Olha só aí ó Muito chave, vamos para a rotação aqui Vou na garagem e vou pegar minha Ronit E vamos partir pro rolê hein Agora o rolê vai ser de Ronit hein Ronit branca 2014 Muito chave Essa aqui é minha Roneteira Roneteira branca Gastei 2 mil equipamento nela Já postei o vídeo pra vocês Coloquei os slide A beta mil grau ó Coloquei o escape só o cano O atala hein Vou passar ali no posto Calibrar os pneus dela Dá um ligue ó Calibrar os pneus do Ronitão Muita tá falando pra mim fazer ela Capitão América Em breve aí que eu tô fazendo ela Capitão América Levar na gráfica ali Fazer a Capitão América hein Tá com gasolina minha filha Tá Vou passar ali calibrar os pneus dela Acho que tá com os pneus um pouquinho descalibrado Como não vai pra racha né Tem que calibrar os pneus do Ronitão Descer da Roneteira aqui ó Ronitão é top demais hein Dá um ligue aí na Roneteira ó Roneteira branca com os acessórios vermelho tá E acessórios dourados hein Bateu certo a cor do Ronitão Vou botar só um led Vou tá lançando um led nela ó Dá um ligue no Roneteira Que Roneteira top hein Vou calibrar os pneus da moto E já 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 saí lá no racha já tá Estamos indo pro lugar do racha já família Bora pro lugar do racha hein Chama Roneteira Roneteira branca representando aí ó Acho que as duas motos mano Tá andando na velocidade igual tá Porque as duas motos limitam aqui com 183 Não limita com 193 Não limita com 193 as motos As duas tá limitando com 193 tá Filmei acho que vai dar empato nesse racha aí Mas vamos fazer o racha mesmo assim tá Cadê o mano não chegou aqui ainda ó Vou ter que ligar pra ele pra ele vir aqui Pra nós botar as motos lado a lado hein Vamos ver Falo isso pra vocês Quem for melhor nas curvas Vai tá levando vantagem tá Pode ser que ganhe um racha tá É o seguinte ele chegou aqui ó As duas roneteiras juntas ó Na terceira buzinada Vamos largar o racha tá Uma Duas Três Vai Bora Ronete Bora Ronete Bora Ronete branca Representa a roneteira Bora Ronetão Limitou 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 hein Reduz nas curvas Reduz nas curvas Meu modo de pilotagem não vai ser seguido não da família Bora Roneteira Bora Roneteira Moto anda demais hein mano Duzentos e quinze hein Segura Grau Duzentos e quinze hein Vamos ver aqui Família me surpreendi com Ronetão mano Ronetão saiu na frente hein Saiu na frente de 2010 galera Rapaz no posto Eu passei no posto primeiro mano Por questão de segundo Daí ele no meu vácuo Então eu tomo no vácuo mano Rapaz Quem chegou primeiro aqui mano Eu cheguei na frente Uma besteirinha dele Cheguei na frente Uma besteirinha dele Porque ele se bombeou na curva ali Aí eu fui cheguei na venda aqui Se não ia chegar nós dois Embolados aqui na curva tá Agora vamos fazer o seguinte Vamos pegar o racha aqui ó Voltando tá Vamos pegar voltando ó Lá tem essa marca aqui tá vendo Quem estiver chegando nessa marca primeiro aqui ó Vai ganhar tá Porque vai ser essa distância aqui Para nós conseguir frear tá vendo Olha a distância para nós conseguir frear ó Será que nós conseguir frear mano 150, 200 ó Daqui até na placa lá Quem chegar nessa marca lá mano Vai tá ganhando primeiro tá Vamos ver hein Que se vire cada um tá Tem que ser o melhor tá Vamos pegar voltando aqui ó Vamos pegar voltando de novo com o Ronetão Vamos botar duas motos aqui na posição de largada E essa aqui vai ser a marcação hein A terceira buzinada Vamos lá Duas motos juntas ó Segunda Terceira Terceira vai Tem que se ligar aqui Aqui tem bastante curva mano Não sei errar na curva dessa aqui ó Eu não sou muito bom de curva Ele também é muito bom de curva Então tá empata hein Bora Ronetão Bora Ronetão Bora Ronetão Limitou 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 Segura mano Segura Bora Ronetão Bora Ronetão Bora Ronetão Para de acelerar 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 E eu consegui parar Consegui parar É família Resumindo Último racha aqui Acabamos perdendo tá Ganhamos o primeiro racha No segundo racha Não deu muito bom para nós não Acabamos perdendo o segundo racha Por questão de vacilo meu tá Porque minha Ronet que limitou mano Com 210 tá Eu fui reduzir ela mano 210 Caiu para 190 tá Aí nisso O cara da Ronet de 2010 Foi passou na minha frente Passou voado tá Mas questão de segundo mano Ele passou na minha frente Conseguiu chegar na linha de chegada primeiro tá Chegou na linha de chegada primeiro tá Chegou na linha de chegada primeiro Então Ronetão tá aí ó Importa não Colocamos racha Só para dividir mesmo mano Diversãozinha básica Aqui nós terminou o racha mano Chegou em casa aqui Passou duas viaturas Falei nossa mano Nunca tenho vi de viatura aqui ó Não demora mais um pouquinho brincando aí ó Ia perder as honeteiras tá Vamos pegar o Ronetão aqui Vou dar um rolê na rua aqui ó Dar um rolê na vila que fala né Dar um rolezinho na vila com a Ronet Ronetão ó Chave de quebra Ronetão branco Próximo vídeo que eu vou fazer mano Vai ser ir na rua do grau Ou então fazendo alguma modificação na Ronet né Transformando ela Nem vou falar em que eu vou fazer com ela Lombadinha Pegando domingo do Ronetão ó Grau e corre de 115 hein A moto é violenta hein Será que sobe na primeira marcha? Primeira hein Primeira marcha hein A moto é violenta para subir na primeira marcha mano Não era nem bom ficar Mandando grau assim na primeira marcha Tá com a força muito motor É baixando perigoso hein Vai capotar para trás mesmo Sem usar embreagem na primeira marcha Dá uma liga Olha A moto é forte mano Será que a moto é forte? Olha Falou Valeu Fui Até o próximo episódio Tchau